E aí, rapaziada, vamos gravar? A partir de agora, Rafinha Big Love e o repertório mais desatualizado do Brasil, viu? Segure, segure, segure! Moreno C10 O Moral da Bahia Moreno C10 O Moral da Bahia Hashtag Rafinha Big Love desatualizado Só tem um, hein? Um, hein? Segure, segure! Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando eu percebi que já foi o meu arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho, eu confesso, eu iria até lá Só queria contigo uma chance outra vez E te dar um amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer da sua Te vejo em outros braços que não são os meus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora o meu prazer tá sem você do lado Quando chega a noite e bato o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi, saudade, oi, meu medo De nunca mais ter o teu beijo Oi, saudade, oi, meu medo De nunca mais ter o teu beijo Morrendo de C10 O Moral da Bahia Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho, eu confesso, eu iria até lá Só queria contigo uma chance outra vez E te dar um amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer da sua Te vejo em outros braços que não são os meus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora o meu prazer tá sem você do lado Quando chega a noite e bato o desespero Porque na minha cama ainda São quatro da manhã e ainda estou na rua Pra esquecer da sua Te vejo em outros braços que não são os meus Que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora o meu prazer tá sem você do lado Quando chega a noite e bato o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi, saudade, oi, teu medo De nunca mais ter o teu beijo Oi, saudade, oi, teu medo De nunca mais ter o teu beijo Moreno CDS O Moral da Bahia Daniel Perdigão Barreira Produções E me agradeceram a gosto, meu O repertório mais atualizado do Brasil Rapinho Big Love Só tem um, hein? Segura ele Segura ele Segura ele Não dá minuto e segundo longe de você Me falta a chão, me falta a ar Mil dá vontade de morrer De morrer Quantos minutos e segundos pra te encontrar Sentei o teu carinho e poder te amar Te amar Mas parece que os minutos se transformam em muito Me dá a impressão que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico louco, fico doido nesse apartamento Não consigo te esquecer se quer nenhum momento Só penso em você Quero que entenda Morinos Fideiros O Moral da Bahia Que nada é maior E meu amor por ti E nem as estrelas E nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você Mas parece que os minutos se transformam em muito Me dá a impressão que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico louco, fico doido nesse apartamento Não consigo te esquecer se quer nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que nada é maior E meu amor por ti E nem as estrelas E nem as estrelas E nem as estrelas E nem o infinito Pode atingir Pode atingir Eu quero que entenda O que eu sinto por você Nato Costa Tamo juntos Moreno CDS Moreno CDS O Moral da Bahia O Big Love Eu sabia Quando a esmola é demais O santo desconfia Eu sabia Que se guia dormir cedo Que grande mentira Eu sabia Que as ligações de amiga Não eram normais E mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza Nunca foi de graça Trocava o meu nome Pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida Traíra, falsa e mentirosa Só falta te encontrar No book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso era boa bandida Traíra, falsa e mentirosa Só falta te encontrar No book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso era sapata na cama Quanto mais bandida Aí meu coração Se apaixona Eu sabia que as ligações de amiga Eu sabia que as ligações de amiga Não eram normais Não eram normais Que mentiam sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia que essa beleza Por isso era boa bandida Por isso era boa bandida Por isso era boa bandida Pra ira, falsa e mentirosa Só falta te encontrar No book rosa No book rosa Sua cara maquiada Eu sei que estou parado nesse posto a mais de uma hora Minha atitude é suspeita Mas escute agora É que eu marquei com ela Que aguenta mais um pouco Que ela deve tá chegando aí Pensando bem Tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista E se sem conta é pra gastar com outro Me tira da reserva Põe só dez no carro Dos outros noventa Deixa eu beber Até ela aparecer Aô, frentista E se sem conta é pra gastar com algo Me tira da reserva Põe só dez no carro Dos outros noventa Deixa eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Murilo, atualizações Cuida cedês Cuida cedês, meu velho Pensando bem Eu tô achando que ela nem vem O moral da Bahia E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista Esse sem conta é pra gastar com algo Me tira da reserva Põe só dez no carro Dos outros noventa Deixa eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Esse sem conta é pra gastar com algo Me tira da reserva Põe só dez no carro Dos outros noventa Deixa eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Me tira da reserva Põe só dez no carro Dos outros noventa Deixa eu beber Aô, frentista Esse sem conta é pra gastar com algo Me tira da reserva Põe só dez no carro Dos outros noventa Deixa eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Aô, frentista Aô, frentista Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Desse momento E me escuta Não queria acordar você Muitas vezes sei que fui chato E não meço algumas palavras Que às vezes machuca Digo que não deveria dizer É que ontem morri de ciúme Sigo o cheiro de outro perfume Que não era seu E nem tão pouco meu Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo espaço Que tá tudo bem O garçom perguntou Por que até agora Não beijei ninguém Pois a noite passou Não me diverti Nem fiquei à vontade Respondi a saudade Já são três da manhã Sei que até jurei Mas não me segurei Não me trinca Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Vem aqui me buscar Eu prometo Que agora vai ser diferente Dê outra chance Aí pra gente Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Somente me escuta Não queria acordar você Muitas vezes eu sei que fui chato E não meço algumas palavras Que às vezes machuca Digo que não deveria dizer É que ontem morri de ciúme Sigo o cheiro de outro perfume Que não era meu Nem tão pouco seu Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo espaço Que tá tudo bem O garçom perguntou Por que até agora Não beijei ninguém Pois a noite passou Não me diverti Nem fiquei à vontade Respondi a saudade Já são três da manhã Sei que até jurei Mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Vem aqui me buscar Eu prometo Que agora vai ser diferente Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo espaço Que tá tudo bem Não beijei ninguém Pois a noite passou Não me diverti Nem fiquei à vontade Respondi a saudade Já são três da manhã Sei que até jurei Mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Vem aqui me buscar Eu prometo Que agora vai ser diferente Dê outra chance Dê outra chance Aí pra gente Dê outra chance Aí pra gente Moreno CDS A minha vida ainda vai ser minha E suas coisas continuam sua E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil Todo mundo fala Quem são eles pra dizer que eu tô mando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Carrega disso nome rosa E rojão pesado meu velho Faredinha da minha Faredinha Ariely Tamo juntos Eu te prometo Não prometo Também prometo Não te cobra nada A minha vida ainda vai ser minha E suas coisas continuam sua E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil Todo mundo fala Quem são eles pra dizer que eu tô mando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Se eu te deixo livre é porque eu te amo Fazer nenhum plano Fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver Só pra te ver Bora Piscinho Produções Vem a galera de Umba Umba Segure 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 Moreno CDF O Big Love Só tem um Tudo bem Como é que você está Há tanto tempo que a gente não se fala Fiquei sabendo que vai se casar Na cidade todo mundo comenta Parabéns Não tô acreditando Você vai se casar Diz que é mentira ou brincadeira Me diga E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz Só fazer você sofrer Você sofrer O peço que mentiu Dizendo que me esqueceu O cara de bailar E o seu amor sou eu Achei que com o tempo A gente ia se acertar Já era E lei de derramado Não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso Não dei o braço a torcer Se foi melhor assim Mesmo sofrendo Eu vou dizer Felicidade pra você Nem tô acreditando Você vai se casar Diz que é mentira ou brincadeira Me diga E se esse corno Não cuidar de você Não te fazer feliz Só fazer você sofrer Você sofrer Ei, 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 ei O peço que mentiu Dizendo que me esqueceu Parar de barra e falar Que o seu amor sou eu Achei que com o tempo A gente ia se acertar Já era E lei de derramado Não sei mais o que fazer Fui meio orgulhoso Não dei o braço a torcer Se foi melhor assim Mesmo sofrendo Eu vou dizer Felicidade pra você O peço que mentiu Dizendo que me esqueceu E lei de derramado Não sei mais o que fazer Fui meio orgulhoso Não dei o braço a torcer Se foi melhor assim Mesmo sofrendo Eu vou dizer Felicidade pra você Iê, ei, 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 ei Morenos CDs E aí Turbulente esse momento, único que eu estou vivendo Lá fora a felicidade, a tristeza aqui dentro Me desculpa, não queria ver você passar por isso Só que tapear o sentimento, às vezes corro o risco De perder que realmente quero Sinceramente tô sendo um sincero Foi bom enquanto durou nossos dias Vamos explicar por onde começar Vai tapeando, tô amando a nossa vizinha Se pergunta, te dou a resposta Ela faz sem pedir nada e troca Vai para o quarto, tá sempre cheirosa Vou dar ao contrário do que você gosta Depois ainda pra me agradar Abra champanhe e me traz o jantar O melhor que é ser pra lá Por essa e outra eu vou te deixar Do lado vou morar Se eu falar que não te quero, você nem vai acreditar Passo puro fingimento, pode até duvidar Já tem outra na parada, vamos logo acabar O coração impressiona e a verdade eu vou falar Turbulente esse momento O único eu estou vivendo Dá fora a felicidade, mas a tristeza aqui dentro Me desculpa, não queria ver você passar por isso Só que tapear o sentimento, às vezes corro o risco De perder que realmente quero Sinceramente tô sendo sincero Foi bom enquanto duram nossos dias Como explicar por onde começar Vai maquiando, tô amando a nossa vizinha Se pergunta, te dou a resposta Ela faz sempre de nada e troca Prepara o quarto, tá sempre cheirosa Tudo ao contrário do que você gosta Depois ainda pra me agradar Abra champanhe e me traz o jantar O melhor que é ser reclamar Por essa e outra eu vou te deixar Se pergunta, te dou a resposta Prepara o quarto, tá sempre cheirosa Prepara o quarto, tá sempre gostosa Prepara o quarto, tá sempre gostosa Coisa ainda pra me agradar Abra champanhe e me traz o jantar O melhor que é ser reclamar Por essa e outra eu vou te deixar Do lado vou morar Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me faltar coragem, fico esperando Mas até quando mais ficar imaginando Não vai adiantar nada Nem ficar sentado e esperar você voltar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria Meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me faltar coragem, fico esperando Mas até quando mais ficar imaginando Não vai adiantar nada Nem ficar sentado e esperar você voltar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria Meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui E eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? Deixa eu baixar aqui Deixa eu baixar aqui, ó Deixa eu baixar aqui, ó Ouvi falar E vai levar a minha alegria E vai levar a minha alegria Meu sorriso na sua mala Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? E eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? Não sei se sou culpado Se estou errado de ser como eu sou Talvez você não entende Estou carente e precisando de amor Ninguém me faz um carinho Me sinto sozinho, preso na solidão Preciso de alguém para amar Me libertar dessa prisão Por isso eu prometo, princesa Vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo Pra dar seu desejo e te fazer mulher Por isso eu prometo, princesa Vai ser uma beleza se você quiser O Moral da Bahia Eu vou te dar muito beijo Bata seu desejo e te fazer mulher Me desculpe porque sou doido assim É que eu te amo mais que a mim mesmo Eu sou doido assim Doido maluco por você Sou doido assim Doido querendo me ver Eu não sei se sou culpado Se estou errado de ser como eu sou Talvez você não entenda Estou carente e precisando de amor Ninguém me faz um carinho Me sinto sozinho, preso na solidão Preciso de alguém para amar Me libertar dessa prisão Por isso eu prometo, princesa Por isso eu prometo, princesa Vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo Bata seu desejo e te fazer mulher Me desculpe porque sou doido assim É que eu te amo mais que a mim mesmo Eu sou doido assim Doido maluco por você Eu sou doido assim Doido querendo te ver Eu sou doido assim Doido maluco por você Eu sou doido assim Doido querendo te ver Bora lá, parceiro Taíso de Zé Linoca E agora do meu barreto Segundo Moré no C10 Por isso as frações O melhor castinho do Brasil O meu bota retrata sem sua cola Na mesa de jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal? Estou morando só Tão só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver E só A vida é tão sem graça Só Parece que nada se encaixa E só Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Bora marcando o paredão Alemão do paredão Alemão do paredão, meu velho E só A vida é tão sem graça Só Parece que nada se encaixa Eu vou te amar por mais duas mil vidas Porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em 93 Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em 93 E aí Dados CDs O moral de Ilhéu Estamos juntos, meu velho O Ilhas CDs E ele, você mesmo, meu patrão No começo era só ilusão, fantasia No começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava Eu não te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais O que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar a você Sei que hoje eu sou completamente seu Seu amor é meu Meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente seu Seu amor é meu Meu amor é seu Pedrinho CDs Henrique CDs Minha grande distância, meu velho Elvis, bacana, gravações Estamos juntos FS Produções Sigo De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais O que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar a você Sei que hoje eu sou completamente seu Seu amor é meu Meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente seu Seu amor é meu Meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente seu Seu amor é meu Meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente seu Seu amor é meu Meu amor é seu Eu Eu Moreno CDF Adriano Produções Viagra de Rio de Janeiro, meu bairro Sigo Mãe faz divulgações Mãe faz divulgações Mãe verdade, velho Mãe verdade, velho Espera Não é o que você tá pensando Se acalma A cena que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Não passa de uma aventura Sem sentimento Está acolhendo exatamente tudo aquilo que plantou Mãe verdade, velho Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor Me espera, não é o que você tá pensando Se acalma, a cena que acabou de ver nessa cama Não passa de uma aventura sem sentimento Faz tempo, já ia te contar agora Não chora, eu só te peço e muita calma Nessa hora, você precisa acreditar Não ignora Não tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei, você também errou Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou Quantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor Espera, não é o que você tá pensando Não é o que você tá pensando Não é o que você tá pensando Fica na minha memória Fica na minha memória como filme que passou E me faz questionar Se tudo que vivemos juntos acabou E você foi embora, pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor Mas deixou uma saudade com essa solidão Que me apavora Que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais você vai demorar pra refletir Sobre a nossa relação O teu silêncio traz um desespero e eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer O moral da Bahia Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar E deixei de te amar Amar, amar, amar Só que a minha vida não tem graça Sem você Se você foi embora Mas deixou uma saudade com essa solidão Que me apavora Que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais você vai demorar pra refletir Sobre a nossa relação Oh não O teu silêncio traz um desespero e eu já não aguento Essa tua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar Te amar, amar, amar Só que a minha vida não tem graça Sem você Já chorei pra valer Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar Amar, amar, amar Só que a minha vida não tem graça Sem você Morê no CDS Rodrigo Cedes Moredão do compadre meu irmão Tamo juntos Caminhão das Primas Onde verdade vai? Vem aquela lá do Maranhão Estão chegando Deus criou o universo Fez o sol que dá calor aos nossos dias Fez a lua pra ser vida e inspiração A chuva pra matar a sede do sertão Fez o rio só pra se encontrar com o mar E deu um dó a minha voz e o meu cantar Fez a árvore, o fruto e a flor Fez o homem, a mulher e fez o amor E fez você pra mim Obra-prima de um artista sonhador Deus fez você pra mim E ação divina que eu ganhei do Criador Deus fez você pra mim Moreno C10 O Moral da Bahia Obra-prima de um artista sonhador Deus fez você pra mim Criação divina que eu ganhei do Criador Deus criou pra cada um seu próprio dom E junto com cada talento uma missão Pra uns a força, astúcia, fama e poder Pra outros deu a inquitude do saber Da pedra fez o diamante Da pedra fez o diamante A prata o ouro Criação divina que eu ganhei do Criador Deus fez você pra mim Criação divina que eu ganhei do Criador Criação divina Deus fez você pra mim Criação divina que eu ganhei do Criador Deus fez você pra mim Eu te pedi Pra perdoar E esquecer Tudo que eu fiz com você Sei que errei Peço perdão mais uma vez Sei que mereço Não é costume De magoar Sou tão feliz Ao lado teu Se meu amor Está contigo Está comigo o seu É só a verdade O nosso mar de paixão Mas o ciúme De vez em quando Nos traz confusão Eu não sei viver a vida sem você Quando estou longe Não consigo me contar O moral da Bahia Não vou mais brincar contigo Eu te prometo Amor Eu vou Meus ciúmes controlar Amor Eu vou Meus ciúmes Controlar Meus ciúmes Meus ciúmes Meus ciúmes Meus ciúmes É só a verdade É só a verdade O nosso mar de paixão Mas o ciúme Mas o ciúme De vez em quando Nos traz confusão Eu não sei viver a vida sem você Eu não sei viver a vida sem você Quando estou longe Não consigo me encontrar Não vou mais brincar contigo Eu te prometo Amor Eu vou Meus ciúmes Controlar Amor Eu vou Meus ciúmes Controlar Moreno C10 Vinha Opinilafio Novo seto De precoce Até a última dose Eu quero beber Sem gelo Pra esquentar o fogo Da paixão A cidade tá parada Tá no ex E marca a hora Da gente chegar Vontade E beija a sua boca logo E você nem facilita, né? Vem com este vestidinho azul Eu não consigo mais me controlar A gente para em qualquer lugar Vai ser muito gostoso Amor Vamos amar aqui dentro do carro Fugir do nosso quarto Deixa vidro embaçado Vai ser muito gostoso Amor E você nem facilita, né? Vem com este vestidinho azul Vem com este vestidinho azul Eu não consigo mais me controlar A gente para em qualquer lugar Vai ser muito gostoso Vem com este vestidinho azul Vem com este vestidinho azul Vai ser muito gostoso Amor Vamos amar aqui dentro do carro Vem com este vestidinho azul Vem com este vestidinho azul Vem com este vestidinho azul Eu já tinha tomado Aí bateu Eu já tinha tomado Duas grátis de cerveja Quando o guarda Quando o guarda me parou Quando o guarda me parou Na blitz da lei seca Mandou eu encostar E desce-se do carro E desce-se-se do carro O balcão me interacusou Que eu tinha consumido água Foi quando ele falou Seu veículo tá preso Pois a perma é senhor Andou dirigindo o bebê E pagou Aí bateu o desespero Guardinha da blitz Vai libera eu Sei que estou a errar Mas quem nunca bebeu E saiu e encheu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem Você não tem razão Lembra que ela tem A habilitação O pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Guardinha da blitz Vai libera eu Sei que estou a errar Mas quem nunca bebeu E saiu e encheu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem Você não tem razão Lembra que ela tem A habilitação O pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Obrigado.